Eu estou aqui com o secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, que está em Rio Preto, para se reunir com os prefeitos aqui da região. O senhor já teve de manhã com o prefeito Edinho Araújo. Qual foi a pauta? A pauta é falarmos sobre as oportunidades e os projetos que existem para combater o déficit habitacional. Nós falamos sobre as melhorias no processo de produção habitacional, com a melhoria da condição e acesso. E falamos também sobre o programa que entra em produção agora, que fala sobre regularização fundiária e melhoria habitacional. Que é um projeto que prevê a certeza da titularidade para aquelas pessoas que moram há muito tempo na sua casa, mas que não têm o título. E também possibilitar a melhoria de algumas unidades que não têm a condição ideal de habitabilidade. Para baixar o déficit habitacional de Rio Preto, é estimado em 14 mil. Quais as ações práticas entre a secretaria, o senhor vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e a prefeitura para reduzir esse déficit? Hoje, inclusive, durante o evento, nós tivemos a assinatura de um contrato que já está sobre a Casa Verde e Amarela. E isso possibilitou à família que pagasse uma taxa de juros menor. E conforme nós abaixamos a taxa de juros, mais famílias podem aderir. E nós apresentamos também hoje ao prefeito, vamos apresentar aos demais prefeitos, algumas alterações que nós estamos fazendo de parcerias entre o município, o Estado e a Secretaria Nacional, que vai possibilitar que a gente atenda mais pessoas ainda, de renda menor, inclusive. Foi prometido algum número de casas barro-preto? Não, na verdade, como a gente está trabalhando o valor de mercado, não há um limitador. O que a parceria possibilitar fazer, nós podemos fazer, não há um limitador. Aqui, no encobre com os prefeitos, os prefeitos já me disseram aqui nos bastidores que há uma expectativa da promessa pelo governo federal da liberação de unidades habitacionais. Como isso vai ser feito? O que deve sair dessa encobre? A ideia é justamente apresentar aos prefeitos as alternativas que nós temos, porque é importante ressaltar que o país vive uma contingência em termos de orçamento. Então, se a gente imaginar que só o governo federal sozinho vai poder suprir todas as necessidades, vai ser muito mais difícil. Agora, com uma pequena participação do município, com a participação do Estado que já está garantido, e com a participação do programa federal, nós podemos atender rapidamente as pessoas. E que essa parceria propicia um menor valor de financiamento, com taxas de serviço mais baixa, portanto, atendendo mais pessoas. A questão com o prefeito Edinho, a gente sabe que a pandemia também é um importante elemento durante o período. Quanto que isso atrapalhou os investimentos do governo federal no setor da habitação? Ainda assim, com toda a dificuldade que a gente reconhece, respeita muito, nós temos um profundo respeito para aquelas pessoas que perderam, familiares, mas na construção civil, ela se organizou muito rapidamente. E no ano passado, a construção civil fechou o ano com 163 mil gerações de vagas no país. Foi um dos poucos setores dos segmentos organizados que melhoraram a condição do cidadão. Na entrega da casa, ficou clara a necessidade que as pessoas têm tido um lugar adequado para morar. E os programas habitacionais proporcionam isso às famílias, além de gerar a renda e emprego. Então, respeitando tudo o que aconteceu, o sentimento daquelas pessoas que perderam, familiares e amigos, mas a construção civil ajudou a amenizar um pouco a dificuldade do país. Nós sabemos também que em Rio Preto, nos governos anteriores, recebeu pelo menos três grandes loteamentos. O prefeito deve ter comentado para o senhor. Essa política do Minha Casa Minha Vida, que foi feita em governos anteriores, com grandes loteamentos, não está descartada? Na verdade, é o seguinte, é importante essa pergunta, porque muita gente questiona se o que chamava faixa 1, ele foi descontinuado. Não é verdade. Não é verdade. É extremamente importante deixar clara a sociedade. Nós temos aproximadamente 20% de tudo que foi contratado ainda por empregado. E, desde o valor, mais importante, uma quantidade importante, quase 120 mil unidades, estavam paralisadas. Isso é falta de respeito com o dinheiro público, é falta de dinheiro para a sociedade. Então, o nosso presidente estabelece que, primeiro, nós precisamos entregar as obras que estão no andamento, nós precisamos retomar as obras paralisadas. E, conforme a gente vai fazendo entregas e empreendimentos, abre-se a oportunidade de novas contratações. Aí, sim, numa modelagem diferente. Melhor posicionado, mais serviços de equipamentos públicos, e assim a gente pode atender mais cidades. A questão do governo Doria, o empate com o presidente Bolsonaro, atrapalha em algum momento a relação do governo federal na questão habitacional, principalmente com a CBHU? Ou não? Tem alguma? Essa é uma questão política, o nosso papel é técnico, e o olho sempre no cidadão. Então, tudo que puder ser feito para ajudar e melhorar a vida do cidadão, as parcerias serão sempre bem juntas. Em relação ao governo federal também, qual é o sentimento dos senhores que participam do governo em relação à reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Essa é uma questão política, está longe. O presidente nos diz sempre o seguinte, nós precisamos trabalhar, e é isso que nós estamos fazendo. Ainda está longe, o presidente está bem posicionado, tem feito grandes realizações, mas é uma questão política, a minha parte é uma questão técnica. Inclusive, o governo tem grandes investimentos aqui em Rio Preto, com mais complicação da BR-153. Exatamente. O senhor tem informação de quando o presidente deve vir a Rio Preto, a região, com a visita? Não, eu não tenho essa agenda do presidente, mas certamente ele tem que ter corrido o Brasil para visitar grandes obras, essa é uma delas, e é provável que o presidente venha fazer uma visita aqui. Mas eu não posso garantir isso. Os prefeitos saem frustrados ou satisfeitos depois da reunião com o senhor? Eu acho o seguinte, se os prefeitos entenderem a oportunidade que nós estamos trazendo, eu acho que eles sairão bastante satisfeitos daqui. Certo, obrigado. O governo federal vai apoiar os municípios na regularização fundiária. Como é que se dá esse acordo? Nós abrimos no site da Secretaria Nacional de Habitação, que são os senhores legais lá, e vão poder fazer o cadastramento. Então, se os senhores têm algum tipo de bairro, algum tipo de área na sua cidade que não tenha regularização fundiária, o governo federal vai apoiá-los, técnico e financeiramente. Como é que se dá a participação do município? O município tem duas etapas principais de participação. Uma é agora, onde ele entra lá no site e faz uma declaração de que ele tem área regularizável. Então, ele vai dizer que tem e vai indicar qual é essa área. E ele vai dizer que ele tem que viver com a pré ou terceira, capacitada para aprovar os projetos de infraestrutura que eventualmente sejam preparados, necessários. Então, essa é a primeira etapa do município. Nada vai acontecer se o município não fizer essa movimentação. A partir do momento que o município fez essa participação, aproveitando bons exemplos do programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos utilizar aqui um fundo que se chama Fundo de Desenvolvimento Social para que as empresas privadas apresentem proposta de regularização. Então, veja, a prefeitura tem um problema e ela indica o problema. A iniciativa privada vai até lá, faz uma avaliação de qual é a melhor forma de fazer essa regularização e apresenta a proposta para o prefeito. Prefeito, para recordar esses 150 casos aqui, a melhor forma jurídica é essa e o custo para isso é tal. A prefeitura vai homologar a proposta e vai subir para o nosso site. Há mais de uma empresa apresentar a proposta para a mesma área. A decisão é da prefeitura. O critério é da prefeitura. Só que tem que ser público. Sendo público o critério, tudo bem, subiu para lá. Aí nós vamos selecionar as propostas nacionalmente. Aí a proposta do seu município foi acatada. Vamos dizer que o doutor Renato está aqui, uma sumidade, colaborou muito com a elaboração e a melhoria dos processos, da legislação, inclusive, assim como outras empresas. O doutor Renato foi lá e apresentou a proposta. A proposta do prefeito foi acatada. O que acontece? A empresa do doutor Renato apresenta para o agente financeiro a proposta, ele é aprovado e ele toca. Ele toca. Porque a gente sabe que se a gente esperar que cada pequena prefeitura se capacite para poder fazer isso, a gente não sai do lugar. Então nós estamos apoiando a prefeitura e quem vai fazer tudo é a iniciativa privada. E quem vai pagar 100%? O governo federal. 100% é o governo federal. Só que a gente vai um pouquinho além. Então, a partir do momento que a proposta foi aprovada, aí tem os processos de regulação fundiária. A empresa vai lá, vai fazer o cadastro sócio-econômico, vai fazer o cadastro físico e vai fazer as etapas de regularização. Quando chega em determinado momento, uma das etapas que a empresa precisa apresentar por princípio são os projetos de infraestrutura que eventualmente precisarão ser feitos futuramente. E essa é uma grande dificuldade que os municípios tinham de elaborar o projeto. Pois bem, a empresa vai aprovar o projeto gratuitamente para o município, em nome do município. Então, a partir deste momento, os prefeitos podem acessar os seus parlamentares em busca de uma emenda parlamentar para fazer aquele projeto. Por quê? Porque nós lá no Ministério estamos cansados de ver esforço do parlamentar que aprova a emenda e a emenda se perde. Por quê? Porque não tem um projeto. A partir deste momento, o senhor tem um projeto aprovado. Se o senhor conseguir uma emenda amanhã, o senhor pode começar a fazer amanhã. Este é o primeiro passo. Só que a partir do momento que se faz a regularização no final, a empresa escolheu a área que o prefeito indicou, todas as pessoas que moram ali, todas, pode ser bar, pode ser uma oficina, pode ser casa, todo mundo vai receber o título. Todo mundo. Aí fala assim, bom, beleza, foi um bom benefício para o cidadão, foi ótimo para o cidadão, mas também é excepcional para o município. Porque os prefeitos receberão, nesse trabalho de regularização, a informação socioeconômica das pessoas que moram lá, que atividade econômica que lá tem, quais são as principais carências daquela população que está lá. E mais, a partir da regularização, essas pessoas são incluídas no imobiliário da cidade e passam a ser devedores de impostos. Propicia um aumento de arrecadação do município. Então, veja, um benefício incrível para as pessoas e um benefício excelente para o município. Só que a gente queria um pouco a mais. Além da regularização, além de todo esse benefício, a gente viu lá que tem quase um milhão de pessoas que moram em casas que não são adequadas para a moradia. Então, 20% daquela área, das famílias que moram lá, além da regularidade fundiária, vão poder receber uma benfeitoria, que pode chegar até 23 mil reais. Tudo com recurso federal, acompanhado pela prefeitura, executado pela licença de todo o privado. Ah, mas Alfredo, quando eu vou fazer isso aí, como é que fica a questão da legislação? Como é que fica a questão de... para fazer o chamamento da lei 8666? Não, prefeito. Não se preocupe com isso. O seu papel é dizer que quer participar, indicar a área, acompanhar a seleção das famílias. Porque quem vai pagar a obra, todo o governo federal, 100%. A responsabilidade perante os órgãos, somos 100% nossos. O dinheiro é nosso e nós realizamos contratando privado, fundo privado, como empresa privada. Você não tem toda aquela burocracia da 8666. Então, para a regularização fundiária, com todos os benefícios, aí cada prefeito tem a sua realidade, se os senhores têm área que precisa de regularização, este é o momento. Este é o momento. O que precisa fazer agora? Entrar no site da Secretaria Nacional de Habitação, lá tem todo o esquema explicando, perguntas e respostas, tem vídeo, tem tudo lá. Neste momento, o prefeito só precisa indicar que tem área. O próximo passo será feito para ele ser de popular. que gostam de trabalhar. Elas vão procurar os senhores para apresentar a proposta. E a gente segue. Então, este é um aspecto que eu gostaria de falar dos senhores. Representação fundiária, com entrega de título para aquelas famílias, melhoria da arrecadação municipal e do planejamento municipal, entrega de projetos aprovados que podem ser utilizados posteriormente para acessar emendas parlamentares ou recursos públicos para a melhoria da sua cidade. Este é um ponto. O outro ponto, conforme eu disse anteriormente, é a questão da produção habitacional. E, conforme eu disse também, hoje nós temos uma restrição orçamentária que nós temos que entregar as obras para depois voltar para contratarmos aquela situação que é o FARC, o FARCão. Mas nós temos uma demanda agora. E, muitas vezes, as empresas não tinham interesse nas cidades menores, porque você vai em uma cidade, a demanda da cidade é fazer 50 casas, 60, 70. E aí, uma empresa se instalar, levar toda a equipa a vender, vender, ficar lá dando pós-obra, muitas vezes a prefeitura, as empresas preferem se concentrar nas municípios maiores. Mas como é que a gente consegue levar uma programação para o município menor onde a gente sabe que também tem uma dificuldade de renda? Então, a gente está fechando um acordo com os estados no seguinte pedido, e aí cada prefeito sabe da sua realidade. Como é que a gente consegue viabilizar para que a empresa vá até lá e que a sua população de mais baixa renda possa acessar? O segredo está sempre na entrada do financiamento. Porque o financiamento, você pode financiar 80% de uma casa. Então, chegando lá na sua cidade, quanto que pode ser? 100 mil. O cara quer comprar uma casa, ele tem que dar 20 pau de entrada. Não é todo mundo, aliás, pouca gente que tem 20 pau de entrada. você tem um limite. Então, o que nós estamos fazendo? As prefeituras que tiverem interesse, que tiverem área, que quiserem doar a área, ela pode entrar nessa nova parceria. A prefeitura doa a área, o Estado coloca o dinheiro do Casa Paulista, que praticamente exclui a entrada. E aí nós vamos entrar com financiamento federal e suicídio federal. Então, não é só que não dá entrada, ainda assim, reduz o tanto que a pessoa vai financiar. Então, uma pessoa que vai comprar uma casa de 100 mil, razoavelmente, ela vai financiar 60, 65 mil. Em 35 anos, ela vai pagar uma prestação de 350 a 400 reais. Lá na sua cidade tem um lugar menor que esse? Agora, qual é a diferença do FAR para esse? A gente consegue entender, você tem uma melhor utilização do recurso do que a pessoa está comprando, ela vai ter mais responsável para a casa dela. E não fica dependendo só de um AGU. Mas aí precisa ter as participações. Então, o Estado disse, olha, eu coloco dinheiro, o governo federal coloca dinheiro. Aí o município tem que ter uma participação. Ah, Alfredo, mas eu não tenho área. Eu não tenho como conceder área. Faz uma proposta de fazer obra. Faz a infraestrutura, coloca dinheiro, enfim. Aí vai depender de cada prefeito de que forma que ele pode participar. Mas o que eu estou querendo trazer para os senhores é que hoje nós abrimos essa possibilidade para qualquer cidade operar. E o que a iniciativa privada nos fala? Olha, se eu for para o município e for chegar lá para fazer 50, 60, 40, 30, 70 casas e que aquela população não vai precisar dar entrada, eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Porque eu sei que eu vou vender. Agora, o cara não quer, se eu vou vender para vender 50 casas e demorar um ano para vender. Isso eles não vão. Então, essa é uma grande oportunidade que em parceria a gente está encontrando uma alternativa de fazer. Aí, nem havendo o interesse dos senhores, nós vamos anunciar isso no começo do mês. Aí é só fazer a adesão, fazer a indicação e nós trocamos em frente. Não falta dinheiro para isso. Não depende de orçamento da União. Isso é muito importante. A gente consegue fazer diretamente. Está certo? E aí, quando eu falei da Encompo, quando nós criamos, voltando para a economização fundiária, quando nós criamos um programa, esse é um programa que diz muito da localização, do conhecimento da região. E a gente inovou, não deixando só para os grandes bancos operarem, normalmente a Caixa Econômica. É difícil. Como é que a Caixa vai lá fazer isso? Então, a gente está trazendo novos agentes financeiros. É quem vai operar, quem vai tratar com as empresas. Então, nós estamos tratando de novo com as coadas, o CDHU provavelmente vai ser no estado inteiro, mas hoje, conversando com o Pedro, a gente está verificando uma hipótese da encompo de ser o agente financeiro do programa de agulação fundiária. Então, ficaria muito mais fácil com os senhores o contato direto aqui do que falar com a supermerda da Caixa. Tudo certo com a Caixa. Trabalhar há 22 anos. Beleza. Mas é outra coisa. Então, a gente está procurando trazer mais agentes financeiros que conheçam a realidade de vocês para que isso funcione. Porque é um programa que não fala para a realidade de vocês. Então, falei bastante. Eu sei que são muitos assuntos, mas eu fiz questão de vir até aqui e demonstrar aos senhores que existem programas disponíveis para que o senhor possa acessar e melhorar a condição de editação da cidade. Só para fechar, conversando ainda hoje, tem um programa lá na Secretaria Nacional da Educação que chama Pro Moradia. É um programa que o município toma crédito, ele precisa ter capacidade de pagamento, ele toma crédito. Ele tem, eu acho que, salvo, um gano, quatro anos para executar a obra e depois 16 anos para pagar. Custa 8% ao ano. Mas qual é a vantagem disso? Eu estava conversando com o doutor Renato hoje. Imagina que o senhor fez uma reclamação fundiária e precisa depois fazer a pavimentação, medo de água. Ou, estou sem grana. Não tem problema. Tendo capacidade de pagamento e já que o senhor está com o projeto aprovado, entra lá direto. Falei para o doutor Renato, o ano passado sobrou 400 bilhões de reais. Em caixa. Sobrou dinheiro. Esse ano está tendo 1 bilhão e 200 para gastar. O senhor apresenta aquele projeto que já foi aprovado, tendo capacidade de pagamento, a gente libera o dinheiro para você aceitar a obra. Mas onde que está a beleza? É permitido que o senhor transfira não com a responsabilidade de pagamento. Vai ser sempre da prefeitura. Mas o senhor pode fazer contribuição de melhoria. Então, o senhor pegou a dinheiro para fazer a obra de infraestrutura naquele bairro que é a civilização fundiária. Pegou a grana, vai regularizar com aquelas famílias, vai colocar no vento dela a contribuição de melhoria para 20 anos para ele pagar. Uma bicharia, o senhor recebe isso se paga direto de volta lá. Então, o que a gente está tentando é demonstrar para os senhores quais são as ferramentas para melhorar o desempenho na área de habitação. Está certo? Basicamente, era isso que eu queria dizer ao senhor. Estou à disposição para qualquer tipo de resposta. Espero poder ter podido ajudá-los e, pelo menos, despertar o interesse em melhorar a política habitacional de cada município. Muito obrigado. Obrigado.